Não sou eu, vamos chegar, meu menino! Malone, lindo, colorido, cheio de gás e flutuantes Estou apaixonado contigo por fazer parte do grupo diamante Você me encheu de vida, dando amor e esperança Para minha despedida fugiu de mim O quadinho e os balões mocharam, perderam-me a cor E a minha alma arrasada, igual a cada descartada de um baralho Em um coração chocou-me-lhe Tanto que fica dentro de um, querido de um Morro de amor, eu vou lhe desejando Morro de amor, vou lhe desejando Morro de amor, são joão Os balões vão subindo, leio, vai Perdeu o grande amor da vida dele Balões lindos e coloridos, cheio de gás e flutuantes Estou apaixonado contigo por fazer parte desse grupo diamante Você me encheu de vida, dando amor e esperança E a minha despedida fugiu de mim O quadinho e os balões mocharam, perderam-me a cor A minha alma arrasada, igual a cada descartada de um baralho Em um coração chocou-me-lhe E tanto que querendo e não querendo nenhum Morro de amor, eu vou De Deus deixando, morrendo de amor A minha alma arrasada, igual a cada descartada de um baralho A minha alma arrasada, igual a cada descartada de um baralho A minha alma arrasada, igual a cada descartada de um baralho